Música E aí o Palmeiras, tocou pro Robinho, Lucas partiu pra área, fez a parede o Leandro Pereira, Lucas a ultrapassagem, gol! Robinho bateu, Felipe Alves salvou, fez uma grande defesa, numa linda troca de passes do ataque do Palmeiras, veja aí o trabalho de pivô do Leandro Pereira, espera a autorização do árbitro, deixou pro Robinho, rolou pro Alion, juizão caiu sentado, Alione, grande lance, bateu, rasteiro, pegou bem colocado o Felipe Alves. Palmeiras, retoma o Palmeiras e vai sair pro contra-ataque, Lucas, bola comprida à frente pro Leandro Pereira, vai sair da grande área pra dominar a bola, o goleiro Felipe Alves. André, para, vai em velocidade lá pela ponta, Zé Roberto vai acelerando pra fazer a ultrapassagem, lançamento pro Robinho, esticou a perna na grande área, não alcançou a bola. Felipe Alves sai jogando, recuou o Gladstone e o Bruno chama o goleiro Felipe Alves pra trabalhar. Saiu jogando com o Francis. Faz o passe pro Marquinho, bola recuada pro Felipe Alves. Jogadores do Palmeiras estão dando liberdade pro goleiro do Aldax, ele agora sai jogando. Dominando o André, tá cercado, olha como o Palmeiras traz dois jogadores pra dentro da área. Felipe Alves arriscou o passe, passou à frente do Robinho. Arremesso pra grande área, olha o toque do Leandro Pereira, boa chegada pelo meio do Renato, saiu do gol Felipe Alves. Um raro momento em que ele olhe na roubada de bola. Partiu, rolou pro Michael Leite, Francis vem pra cobertura. Recuou a bola pro Felipe Alves. Gladstone, Francis, aperta a marcação, olha o André fica cercado. Pressão do Robinho, bola recuada pro goleiro Felipe Alves. Rafinha, Palmeiras vai adiantando o time, vem. Trazendo todo mundo pra frente pra pressionar a saída do Aldax. Tem liberdade o Felipe Alves, joga longe da grande área. Francis, enquanto o Aldax já cobrou o lateral. Francis, tocou a bola pro Felipe Alves. Robinho aperta. Felipe Alves rolou a bola rapidamente na lateral pro Marquinho. Chegou o dominante em cima, a Daninha pediu a saída do gol. Segue o dominante em cima, vem.